Boa tarde, boa tarde pessoal, hoje é dia 13, 13 do 10, 2021 Vamos indo aqui almoçar Depois tem que ir para Arnamirim mais tarde Dia de sol, hoje é aqui Natal, com nuvens, muitas nuvens Vamos lá Estamos aqui em Cidade Verde Cidade Verde é o loteamento E o bairro é Nova Parnamirim Cidade Verde é o loteamento Cidade Verde é o loteamento Vamos aqui pelo Congresso Salenciano A Avenida Ayrton Senna Onde foi feriado, aí fica assim naquele clima Hoje fica parecido com uma, como se fosse uma segunda-feira Meio dia 24 Não sei o horário que solta aqui o Salesiano, que sai os alunos Se é de meio-dia A Avenida Ayrton Senna A Avenida Ayrton Senna A Avenida Ayrton Senna Onde bem de poo-dia A Avenida A Avenida Ayrton Senna Tão de baileogo Passamos a Vivera Maria e a Serra do Montenegro Vamos aí para o povo de lá Aqui tem alguns condomínios, condomínios fechados aqui do lado esquerdo Do lado esquerdo, a escola municipal Maria Fracinete G Gama Estacionado Já está aqui sabor caseiro O que é que eu vou almoçar Sabor caseiro da Nery Ali na frente, sabor caseiro da Nery Tem uma estética aqui do lado, Eliana Estética Isso aí pessoal, vamos seguir daí com o vídeo Isso aí galera, almocei Aqui no sabor caseiro da Nery, Rivo Nery E Nilson Que é o marido dela que fica aqui na parte da churrasqueira Olha, vamos indo O pessoal que almoça por aqui, tem algumas obras aqui Edifícios, casas Muita gente vem almoçar aqui também Aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa árvore aqui faz uma sombra legal aqui nesse horário. Uma hora. Essas árvores aqui no meio da rua ficou legal pra sombra. Pense numa sombra boa. Esses dias aqui no Natal eu tenho usado o ar-condicionado no 3. Geralmente eu sempre uso no 2. Mas não tá dando, tô usando no 3 porque tá muito quente. Tá muito quente mesmo. Estamos aqui na Maria Lacerda, Ponte Negro. Pai do menos aqui, farmácia. 85 anos no Colégio Salesiano. Vamos lá. Amém. Amém. Estamos chegando lá em Tom Sena. Aqui na rotatória do Motel Dunas. Motel Dunas aqui na frente. Faça a sua reserva. Cidade Verde Shopping aqui do lado esquerdo. A Cidade Verde Shopping. A Cidade Verde Shopping. Colégio extensivo aqui do lado direito. Presidencial Campos do Cerrado. Aqui na frente vendia um pouco linguiça. Show de bola. Na época o cara começou muito bem. Começou legal mesmo. Aí começou a diminuir, diminuindo as coisas. Aí foi perdendo aqui até o barquinho da Tiaia. A Cidade Verde Shopping. Bom, foi essa saidinha para ir almoçar. Vem aqui agora em Parnamirim daqui a pouco. Vamos ver se vai ser hoje mesmo ou só amanhã. Vamos ali em Parnamirim. Vamos lá em Parnamirim. Vamos lá em Parnamirim. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Tchau.